Oi minha gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem aí amiga, aqui tá tudo certinho, graças a Deus. Olha com quem eu tô aqui hoje, Floribela versão 2. Floribela versão 1 é a árvore de manhinha, Floribela versão 2 é a minha. Trouxe mais um vídeo pra vocês de achadinhos, minha gente, da Black Friday na Ferreira Costa. Menina, eu quase enlouqueci de tanta promoção e eu resolvi compartilhar tudo aqui com vocês, né amiga? Porque ainda dá tempo de dar uma passadinha lá pra pegar teus achadinhos, caso tu esteja precisando de alguma coisa. E caso tu saiba que é alguma amiga, algum vizinho, algum parente, sei lá, noivinha, tá precisando de alguma coisa pra enxovar também, manda esse vídeo pra ela que eu tenho certeza que ela vai gostar muito, vai se agradar bastante dos achadinhos que eu encontrei lá na Ferreira Costa, tá? Aqui eu fui, foi a da Embiribeira, mas eu sei que tem a da Tamarineira também, que são os mesmos preços. Então aqui fica melhor pra tu, tu dá uma passadinha lá e já garante teus achados, tá bom amiga? Um beijo, já se inscreve nesse canal, caso tu não seja inscrito, aqui tem muita novidade, tem sempre achadinhos toda semana. E é isso, espero muito que vocês gostem, deixa teu like, deixa teu comentário pra me ajudar na divulgação do canal, tá? Beijo, vem acompanhar o vídeo. Minha gente, um achadinho aqui foi esses potinhos de vidro, que tá por R$8,99. Tem rosê e tem com essa tampa meio chumbo. Não sei se tá acertando pra vocês verem direitinho, mas tá muito lindo. E o preço que eu tô achando bom, viu? R$8,00 pra gente botar bolacha, botar torrada, biscoito, enfim, eu amei. Tem essas garrafas também aqui, não sei se vocês vão me ouvir, porque o rapaz tá falando aqui. Tá por R$14,90. Garrafa térmica. Deixa eu ver quantos litros ela tem. Um litro, garrafa preta. Aí essa só tem essa cor mesmo. Só tem preta. Mas tem muita coisa em promoção por aqui, ó. Tem esse organizador aqui, por R$55,00. Tem esse escorredor de prato por R$99,00, ó. De R$170,00 por R$99,00. Tá muito bom o preço. Muito mesmo. Tem muita promoção aqui, minha gente. Olha só esse varal, por R$39,90. Agora, eu comprei desse varal na Lebesquit por R$35,00. Mas se bem que o preço também tá bom, né? R$5,00 de diferença. Quem já estiver por aqui, for parcelar as compras, enfim. Eu acho que vale a pena, né? Tem essa tábua também da Tramontina, ó. Por R$70,00. Tem conjunto de panela por R$150,00. E tem um conjunto de talher, minha gente, por R$70,00. Vou mostrar pra vocês. Tudo Tramontina, tá? Aí, esse jogo aqui de panela, ó. Vem essas cinco peças. São essas aqui de cima. E o jogo de talher é esse aqui. Muito bom. O meu jogo é desse. Vem seis peças de cada. Tanto de sobremesa, garfinho de sobremesa, enfim. É um jogo completo. Eu achei muito bom o preço, ó. De R$90,00 por R$70,00. Minha gente, agora olha as taças de água por R$7,99. Aquela famosinha do Instagram. Meu Deus, ela é muito linda, pesada. Por R$8,00. Eu acho que tá valendo muito, 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 muito. Tá fazendo maior sucesso aqui. Tem essa panela aqui também, ó. Negro. Que tá de R$150,00 por R$80,00. Tá muito bom o preço. Quando eu comprei a minha dessa, eu paguei R$99,00 na Narciso. E eu adoro ela, minha gente. Tem quatro litros e meio. A minha é preta. Aqui eu tô vendo vermelha e prata. Eu não sei se tem preta. Eu acredito que deva ter. Mas só abrindo aqui, procurando pra ver, viu. Mas tá muito bom o preço, minha gente. Eu paguei R$100,00 na minha. Tem porta-travesseiro aqui também, ó. Um mais lindo que o outro. Por R$9,90. E aqueles bem fofinhos, minha gente. Não é fronha, não. É porta-travesseiro mesmo. Olha esse rosa, que lindo. Se você vier e dar uma garimpada, vale bem a pena, viu. Tem muita estampa aqui. Eu tô amando. Olha que linda essa combinação. Tá perfeito. Olha a seção dos quadros famosinhas. Tem um mais lindo que o outro, minha gente. Por R$20,00. Olha essas composições maravilhosas. Olha esse, que lindo. Tem fininho ali, ó. Branco. Branco e preto. Olha aqui. Esse aqui do E. Coisa mais linda. Perfeito. Olha esses aqui, que estão por R$9,99. Um mais lindo que o outro. Eu amei esse, ó. Muito fofinho. Olha que coisa mais linda. Pra fazer uma composiçãozinha ou no banheiro ou no quarto. Tão muito lindos. E o preço tá muito bom, minha gente. Sério. Tá valendo muito a pena, viu. Só se você me traduzir. Foi aquela alfabocinha ali. Esse? Aquela da Lina. Se você traduzir, ele merece ser contado. Ô! Só um minutinho, peraí. Você tá aqui. Só um minutinho. Vamos esforçar, vamos esforçar. Pode esforçar, peraí. Porque esse daí é... O clássico também, né? Confira, porque não vai estar o cima, né? O coraçãozinho. É, assim. Amiga, esse daqui tá por R$6,99, né? Isso. R$6,99. Olhem essas luminárias decorativas aqui. De R$42,90 por R$29,90. Elas são lindas. E servem bastante, né, minha gente? Pra iluminar, pra botar na mesinha de cabeceira, pra colocar na sala. E tem várias cores, ó. Olha a rosa, que linda. Pra quarto de adolescente. Olha essa preta. Fiquei apaixonada pela preta. Tá muito linda. Tem várias cores e o preço tá muito bom. Muito bom mesmo. Olha, minha gente. A manta de casal tá por R$39,90. Tem essas cores aqui, ó. Tem esse rosinha. Tem rosinha mais claro. Tem vermelha. Tem vinho. E a King tá por R$50,00. Achei linda essa cor, ó. Super vibrante, né? Amei. Tem muita coisa aqui em promoção, minha gente. Toalha. Tá por R$21,00. Tem essas aqui, ó. Daqui tá por R$29,00. É dólar essa. Olha essa cor que linda. Essa mãozinha. Muita coisa boa em promoção. Ó. Cobre leito. Queen, minha gente. Por R$129,00. 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 Vocês têm noção disso? Por R$129,00. Eu tô impressionada. E a King tá por R$139,00. Olha esse cinza. Ganhou meu coração, né? Vocês já sabem. Muita coisa boa. Eu estou impressionadíssima. Agora o achado do dia, minha gente. Acho que foi esse sexto, viu? Porque, realmente. Toda vez que eu vim aqui antes, ele era R$90,00. E agora ele tá por R$50,00. Ó. Ele é bem grande. O bom é que ele tem tampa, né? Pra você botar na área de serviço. Ou então no banheiro. Ficar lá guardadinho. Ninguém vê o que é que tem dentro. E tá ótimo. Tem várias unidades aqui. Agora eu acho que só tem na cor preta. Mas tá muito bom o preço, viu? Esse organizador aqui, ó. Tá por R$35,00. Muito bom também. Não sei quantos litros ele tem. Deixa eu ver. 38 litros. Aí tem essa tampa verde. Olha, ele é bem fininho, né? E é dessa marca de plástico aqui. Plas Vale. Que também é muito boa. Tem preto com a tampa cinza. E tem cinza com a tampa verde. Tem esses organizadores aqui também, ó. Que tá de R$14,90 por R$12,90. Aí tem esse verdinho. Tem cinza. Esse cinza tá por R$16,90. Mas tem ele aqui, ó. Também. Por R$12,90. E tem esse aqui, minha gente. Que eu achei super interessante, ó. Por R$4,90. E a gente leva, ó. Ou pra colocar uma plantinha. Ou pra colocar um pincel. Alguma coisa na cozinha também. Organizar. Eu achei muito bom. Minha amiga tá levando um desse pra colocar pincel. Eu achei ótimo o preço. E é bem lindinho. Só tem cinza dele. Mas é bom que é uma cor bem neutra, né? Dá pra gente usar em todos os lugares. Olha esse conjunto, minha gente. Com seis peças. Tá por R$39,90. Olha que lindo. Muito linda, né? Perfeita. R$39,90. Achei muito bom o preço. E já acabou um monte, ó. Só tem algumas aqui agora. Meninas, olha esse lustre preto. Que coisa mais linda, minha gente. Tá escrito aqui que tá no Bota Fora. E tá de R$839,00 por R$399,00. Eu achei muito lindo. Queria um desse pra colocar no quarto. Acho que fica chique, né? E tem branco também. E tem essa cor aqui, ó. Puxando por dourado. Que tá muito linda. Minha gente, R$839,00 por R$399,00. Sério, tá muito bom. Eu faria esse investimento se eu estivesse podendo agora, né? Mas não tô podendo nem morrer, minha gente. Mas eu faria, viu? Fica muito lindo. Cara de rico. Achei esse tapetinho aqui que tá de R$12,90 por R$9,90. Ó, apenas vip preto e amarelo. Eita, deixa eu botar ele aqui no lugar. Tem essa cor preta e tem cinza, ó. Por R$9,90, minha gente. Tá valendo muito, né? Tem esse aqui também, ó. De R$50,00 por R$29,90. Esse daqui é bem pesadinho, ó. Tá muito lindo esse. Muito moderno. Amém. E é bem grande, ó. Uma coisa que eu acho super útil também aqui, ó. De R$30,00 por R$20,00. É esse suporte aqui pra copos. Pra botar no sofá, sabe? Ele encaixa bem direitinho no sofá. E tem suporte pra dois copos. O que é ótimo, né? Se tiver duas pessoas no sofá, então cada uma coloca o seu copo. Ele fica retinho, não tem risco de cair pro atalho do seu sofá. É maravilhoso. Minha gente, olha essas almofadas. Que super diferente. Tá de R$30,00 por R$19,00. Tá escrito Noel. Em dourado e prata. Olha isso, coisa mais linda. Tem vermelho também, ó. Não tem nem visto que tinha vermelho. Tá muito linda, minha gente. Sério. Super diferente. Branquinha. Pra quem tem uma sala clean. Acho que fica top. Ai, queria tanto dessa. Acho que eu vou voltar pra buscar a minha, minha gente. Porque tá muito linda. Ia ficar tão bonitinho lá na sala. Eu tenho duas almofadas nesse modelo. Assim, mais compridinha, né? Então eu acho que vai ficar legal. Eu levaria uma prata e uma dourada. Ou uma dourada e uma vermelha. Não sei. Sem dúvida. Mas que tá linda, tá linda. E super diferente, né? Do que a gente tá acostumada a ver nessas lojas. Eu amei. Tem esses famosinhos aqui também, minha gente. Que são esses... Eu chamo de ponta-tempero, né? Mas você usa onde você quiser. Ou no seu banheiro, no seu quarto. Enfim, eu tenho uma parecida com essa. Que eu comprei o ano passado na Black Friday. Mas ela é toda de madeira. Tipo madeira de pinos, sabe? E essa daqui já é diferente. Tem essa parte de ferro. E aí tem vermelho, tem verde, tem amarelo. Tem preto, tem branco. Mas já tá acabando. O branco mesmo que tinha aqui, já não tem mais. E tá de R$41,90 por R$29,90. Achei muito bom o preço. Achei muito bom também aqui o preço dessas churrasqueiras, minha gente. Olha isso. Tá por R$99,00. Tem esse modelo que eu achei ótimo, né? Porque fica no bafo, não fica aquela fumaceira. A churrasqueira tá ótimo. E tem preta e tem vermelha. Por R$99,00. Achei ótimo. Tem essa variedade aqui também de tapas, minha gente. Pra almofada, ó. Uma mais linda que a outra. Tecido super grossinho, super bom. E tá por R$14,90. Estampas diferentes. Tá muito linda. Amei o preço. Minha gente, olha quem voltou. Essas bandejinhas aqui de R$40,00 por R$19,99. São bandejinhas pra você colocar no banheiro, né? Você coloca no lugar que você quiser. Eu tenho uma dessa aqui no meu banheiro, minha gente. E é uma frente. Fica muito linda. Muito organizadinha, sabe? Eu coloquei no meu banheiro o porta-sabonete líquido. E o porta-escova de dentro. Fica muito lindo. E tem branca, ó. Tem vários tons também. É o melhor preço. 70 polegadas. É uma Smart 70 polegadas. 4K Ultra HD. Olha essa lixeirinha, minha gente. Que linda. E está por apenas R$22,90. Muito fofinha. Pra colocar no quarto, em cima da pia, no banheiro. Enfim, muito linda. Amei. Material bem bom. Como se fosse um acrílico, sabe? Muito bonita. Chiquezinha. Está ótimo. E tem esse baldinho de gelo aqui também. Que está por R$19,90. Gelo não, né? É balde de champanhe. E essa cor está linda. É um azul. Riquíssimo. Eu simplesmente estou apaixonada. Amei muito esses dois achadinhos aqui, ó. Estão logo aqui na frente da loja. Porque realmente estão chamando muita atenção. Minha gente, olha esse liquidificador da Arno. Está de R$139,99. Tem preto. E tem branco. O branco é lindo. E o famosinho do ferro Black & Decker também, né? Que está por R$50,00. E mais uma vez, encerrando aqui, né? Perto de Floribela. Desejo muito, muito que Deus abençoe a vida de vocês. E até o próximo vídeo, minha gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários qual foi o achadinho que tu achou babadeiro. Que eu vou gostar muito de saber, tá amiga? E não acabou não, tá? Ainda vai ter mais vídeos de achadinhos aqui da Black Friday. Então, fica inscrita no canal. Fica ligadinha. Que essa semana ainda vai ter mais vídeos de achadinhos. Um beijo. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. E é isso. Me segue lá no Instagram, gente. Vai estar passando aqui em cima. Para tu ficar por dentro. Eu sempre posto achadinhos, assim, de última hora. Quando eu vou em alguma loja que tem algum preço bom. Que não dá conteúdo para vídeo. Não dá conteúdo extenso. Eu sempre posto por lá, tá? Então, para tu ficar ligadinha. Me segue lá no Instagram. E é isso. Um beijo, minha gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.